Olá, salvações a todos! Hoje eu vou passar um manual de orientações práticas para a esposa de um paciente com artrite de reumatoide com uma série de deformidades e limitações, enfim um quadro já bem avançado de artrite reumatoide com várias articulações, então uma série de articulações já comprometidas com limitações de mobilidade uma grande deformação articular para realizar em casa esses exercícios como são muitas orientações a paciente fica um pouco confusa também mas já conhece bastante porque trata do marido já há muitos anos enfim, eu vou tentar elucidar para ficar um pouquinho mais fácil para seguir um manual prático como ajudar o marido dela no dia a dia em casa o paciente vem de longe então é o mínimo que a gente pode estar fazendo bem, os pés seriam as articulações que o paciente apresenta a menor limitação e deformidade puxa a pontinha do pé para cima então a gente tem pelo menos 90 graus do direito e a gente também chega com 90 graus um pouquinho mais limitação à esquerda pode deixar bem relaxadinho inicialmente fazer só pegar um ossinho, outro ossinho levou para cima, levou para baixo levou para cima, levou para baixo umas 10 vezes 1, 2, 10 depois vem do ladinho faz a mesma coisa 10 vezes e depois na lateral 10 vezes então na parte de dentro do pé na parte do meio depois na parte da lateral fez num pé fez a mesma coisa no outro 10 vezes cada então 1, 2, 3, 4, 5, 10 1, 2, 3, 5, 10 1, 2, 3, 5, 10 terminou? a gente vai só mobilizar agora esse tornozeiro uma mão vai embaixo do calcanhar e a outra vem em cima na base dos dedos e eu vou só trazer a ponta do pé para cima puxando com a outra mão para baixo eu vou fazer isso levar até o limite dele aqui é o limite eu acho interessante quando estiver trabalhando o pé o joelho pode dobrar um pouquinho essa perna isso deixar dobradinha uma enquanto trabalha a outra depois troca vamos forçar a coluna dele deixou aqui e agora leva até o limite e lá no limite vai ficar fazendo 1, 2, 3, 4 vai contar até 20, 30 e depois vai fazer o mesmo do outro lado dobra um pouquinho esse aqui e estende trocou a mão debaixo do calcanhar sempre o braço de dentro vai ficar com a mão no calcanhar e de fora e vai na ponta dos dedos e aqui agora vai fazer 1, 2, 3, 4 levei até o final do movimento e só empurro no finalzinho faço 20 a 30 vezes ok? muito bem pode esticar as duas pernas por favor o paciente ele apresenta uma dá pra reparar aqui que o joelho dele não encosta mas o joelho não encosta não é porque o joelho é flexo é porque o quadril já apresenta uma grande deformidade e inflexão esse quadril ele já está fletido porque o paciente passa a maior parte do dia sentado então esse quadril já se encontra numa deformação e inflexão uma deformidade e inflexão olha o joelho ele estende o esquerdo então ele estende um pouquinho mais ele tem mais mobilidade então essa posição que a gente vê com o paciente que não está encostando o joelho não é porque o joelho não estica é porque o quadril não deixa o que foi orientado para a esposa fazer em casa na mesma posição que o paciente se encontra a gente vai dobrar uma perna bem por aqui aparecendo lembra que esse joelho aqui ele não estende vai vir tomar contato sobre o joelho até um pouquinho para cima posicionar bem o calcanhar lá e vai fazer uma leve pressãozinha para baixo levei e no final cheguei aqui está sensível com o paciente está tudo bem aqui vai fazer leve pressões para baixo como se fosse para esticar para encostar a parte de trás do joelho na maca e vai contar lá até 20 1, 2, 3, 4 e aí descansa um pouquinho aqui nesse aqui que é pro quadril a mesma deformidade tem bilateral vai fazer três vezes contou até 20 depois vai relaxar contar até 20 de novo vai relaxar contar até 20 de novo terminou esse vai voltar para os pés pode pegar aliado de lá para cá lembra desse segura com a mão por dentro a outra em cima faz uma leve força tenta pegar esse ângulo por aqui segurei primeiro deixou bem relaxadinha a perna a outra perna está dobrada você vai pegar com mais ângulo vai deixar bem relaxado primeiro isso eu vou esticar a perna dele agora eu vou pedir para ele fazer uma leve força para dobrar o joelho isso só mantém agora ele está empatando a força comigo contar até 6 1 lembra foi o primeiro que eu passei 2 3 4 5 6 relaxou e agora eu vou só puxar eu vou puxar a perna dele se sentir dor ou algo assim o senhor me avisa e agora aqui eu vou manter por 20 segundos deu 20 segundos eu peço para ele puxar a perna de novo para dobrar força isso só empata comigo mantém 1 2 3 4 5 6 relaxou estou bem soltinho e eu vou puxar de novo e assim eu vou repetir de 3 a 5 vezes depois eu dobro e vou fazer a mesma coisa com a outra perna ok? vou aplicar a mesma técnica com a outra perna tranquilo isso? fácil? muito bem então terminamos de mobilizar o quadril tentar estender um pouco ele lembra que o quadril tem uma deformidade de inflexão como eu estava explicando para a esposa na artrite reumatóide é uma doença inflamatória erosiva deformante autoimune progressiva enfim nós estamos fazendo uma deformidade o osso já foi deformado a articulação em si o arcabouço o osso já foi deformado a gente vai ganhar em cima dos elásticos que estão ali do músculo da cápsula outras estruturas que estão envolvidas nas articulações siloviais tá? então esse exercício é pra isso e vai trazer um conforto melhor pro paciente pouco do que a gente fez até agora o paciente já relatou que sentiu um pouco mais de conforto na articulação o que essa articulação não pode ficar é parado quanto mais parado mais sentado ele ficar cada vez pior mais rápido ela vai deformar trabalhando esse exercício agora a gente vai dobrar esse aqui devagarinho como eu disse vai abraçar essa perna tomar ela vem um pouquinho mais pro meu lado só isso pode esticar esse amor não tomei contato e abracei ela a gente encontra o meu corpo tá? então aqui vamos imaginar que aqui é um eixo onde o fêmur se encaixa no acetábulo e aí nós vamos tentar girar ele lá dentro agora tomo contato abracei com o meu corpo e vou usar alavanca o pé eu vou rodar bem suavemente que o paciente apresenta muita limitação principalmente nesse aqui no caso pela dor tá? então esse quadril do paciente ele tem mais mobilidade mas ele é o mais doloroso esse é mais limitado menos doloroso é o que costuma acontecer abracei tomei contato ó vou rodar e suavemente vem de lá pra cá suavemente o pé pra dentro suavemente o pé pra fora suavemente o pé pra dentro suavemente o pé pra fora repara que o eixo eu mantenho ou seja eu vou só girando aqui imagina que o meu dedão não é o pé eu giro mas mantenho o eixo de movimento sustento giro mantenho o eixo de movimento 1 1 2 3 em 1 4 5 6 20 vezes sem forçar apoia e descanso e vou repetir umas 3 vezes tá bom se fizesse uma tá bom também? tá? é melhor que nada mas umas 3 séries vai soltando cada vez mais fiz de um lado depois eu vou e faço do outro volta aqui na frente novamente terminei aí o paciente é claro não estaria de jeans não muda nem nada em casa tá? meu coquinha vem à vontade com a coxa então a pele desnuda né? vem aqui com o calcanhar da mão com essa almofadinha da mão e vai fazer só isso aqui ó vai deslizar a palma da mão sobre a coxa tá? então se fosse aqui desliza sobre a coxa pela parte da frente da coxa aqui pra cima ó na lateral da coxa ok? pode se você precisar usar algum óleo algum creme pode mas não pode também deslizar demais tem que ter um atrito pra você sentir isso aqui ó o senhor tá sentindo tá? tem que ter uma pressãozinha então pressione e desliza pressione e desliza e vai soltando todos esses pontos doloridos aqui da perna tá bem? soltou de um lado soltou do outro e isso vai relaxando essa musculatura porque a articulação não estende ela tá sempre mas essa musculatura tá sempre mais retraída ok? então isso acaba criando encurtamentos musculares espasmos musculares tá? soltou de um lado soltou do outro a gente pode dizer que basicamente pra começar tá bom essas atividades aí vamos pra membros superiores pode vir aqui a mão então a mão o paciente apresenta já ó toda uma deformidade já dos dedos característico da artrite reumatóide né? ambos os dedos das mãos então lembrando isso é deformidade não tem como a gente corrigir né? as articulações mais acometidas do paciente é o quadril esquerdo e o cotovelo esquerdo no punho ele ainda tem uma boa flexão a extensão é que tá limitada nem tanto mas ele percebe cada vez o movimento ficando mais limitado e mais doloroso o que a gente vai fazer? primeiro pode apoiar o cotovelo cotovelo apoiado mais ou menos 90 graus vem aqui a gente vai estabilizar o dorso da mão e vai só tentar estender os dedos ó devagarinho um dois três quatro cinco quer que faça mais força? é e aí é claro sempre pegando feedback com ele o máximo tolerável pra ele primeiro eu vou levar até o limite da articulação e agora eu vou mobilizar tudo bem aqui? e aí eu faço lá um dois três quatro vinte vezes o punho pode ser a mesma coisa também primeiro eu mobilizo ele pra cima e pra baixo devagarinho e depois eu estabilizo ele aqui que ele também não estende e eu vou mobilizar lá pra estender agora vinte vezes também tudo bem? a palma da mão a gente pode trabalhar primeiro ela rodando pra dentro um dois três quatro cinco seis vinte vezes depois tentando rodar ela pra fora toma um contato aqui com a mão e vamos devagarinho sem forçar que é doloroso isso aqui vai trabalhar só no finalzinho também o movimento tudo bem? e soltar também a musculatura mesma coisa que nós fizemos na coxa aqui é bem dolorido o que o senhor fala essa parte essa parte é bem sensível do ventre dos extensores e lá com a almofadinha da mão também vai deslizar e deslizando soltando bem a musculatura posso soltar também a parte de baixo se eu quiser essa também é dolorida e isso é massageando também na parte então na parte interna eu massageei aqui apoiou um pouquinho só de pressionar aqui já é dolorido bem sensível então provavelmente essa massagem na parte interna aqui também vai você vai ficar tão gordinho aqui de músculo esse aí é um ventre muscular vai só liberando o ventre muscular porque esse cotovelo não tem a mobilidade normal depois eu pego a parte dos extensores soltando os dois eu também ensinei pra senhora aquele dia só segurei de um lado segurei do outro no ossinho que nem eu fiz no pé pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo e vai soltando aqui tudo bem? tá dando pra entender direitinho e a gente pode trabalhar também o movimento ele também tem muita limitação da mobilidade dos ombros sobe junto com ele devagar e volta dobrando o cotovelo devagar crepita bastante né? então esse a gente vai vamos pegar o ombro aqui vamos só puxar ele um pouquinho pra baixo só isso aqui isso já não dói dói? pode mais pode mais tá? então segurou só vai puxar pra baixo estirando lá então cápsula ligamento e aí volta relaxa leva o máximo conseguir pra baixo tracionando e aí volta e aí mais uma vez esse foi mais tranquilo suave né? decoaptando a articulação pra dar mais conforto pra ele ok? então basicamente são os exercícios o paciente dá sequência em casa com a esposa a esposa já cuida do marido já há mais de 14 anos que ele sofre do problema da artrite reumatoide então é uma forma da gente poder colaborar com eles que são muitas orientações vêm muito longe e pra fazer o tratamento aqui com a gente seria bem bem complicado tá? mas acho que tá bem explicadinho a gente já fez a prática juntos dá pra dar sequência em casa e trazer aí bastante conforto no caso pro senhor Soares e de mês em mês o senhor volta com a sua esposa pra gente ver quais os progressos que o senhor teve com a esposa e os próximos passos que nós iremos dar correto tudo bem? ok então deixo aqui um grande abraço a todos eu agradeço muito ao senhor Soares pela confiança que tá aqui com a gente a esposa dele e a gente se vê em breve um grande abraço até mais